E com essa expectativa de que mais de 800 mil turistas pasem o carnaval aqui em Salvador, as companhias aéreas estão aumentando o número de voos extras para a cidade. A chegada de turistas tem sido intensa no aeroporto de Salvador. Basta observar o vai-vend das malas no saguão do terminal. A carioca Renata pagou mais caro na passagem aérea, mas disse que valeu a pena o esforço para visitar a cidade. Eu continuo recomendando que as pessoas venham a si mesmo e curtam Salvador. O Aeroporto Internacional de Salvador opera hoje com mais de 40 destinos. Pelo menos quatro são para outros países. Agora com a oferta de viagens extras pelas companhias aéreas durante o carnaval, a expectativa é de que todo o estado tenha uma maior movimentação no setor turístico. Todas as três companhias aéreas, a Gol, a Latam e a própria Azul também, já tem um planejamento já pré-determinado. Eles não saltaram ainda essa malha, porque essa malha aérea está sendo feita um planejamento. E vai ser muitos voos em períodos de 17 de fevereiro a 26 ou 27 de fevereiro, com voos extras para Salvador. Muitos voos extras para Salvador, do Sul, do Sudeste e do próprio Nordeste também. As agências de viagens já percebem que houve um aumento de buscas de informações sobre os serviços ofertados. O diretor comercial dessa agência explica que a empresa deve atender 15 mil turistas em fevereiro. Um aumento de 30% em relação a dezembro. Os estrangeiros estão voltando. A gente já está começando a receber voos regulares em Portugal, Espanha, Itália. Então a gente está voltando a receber esse passageiro que não vinha, que ele está voltando a receber. Ele está voltando para a Bahia. E os passageiros também que estão vindo do Sudeste, do Sul, do próprio Nordeste, para poder pular o carnaval com a gente. Obrigado.